Uma amargura própria, um espelhar deste sol, uma maneira estática de me orquestrar entre os brilhos, nesta manhã de metais, de me recortar expectante sobre o sangue. Tenho vivido dentro de um movimento que me é anterior e sei-me tão só o seu ênfase. Por isso, hei de destruir-me aqui, com estas mãos e com este papel, uma maneira pessoal de embarcar neste mar, de encontrar a onda e a sua violência arrebatada ao peso, de ser eu, 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 e de vos deixar toda vossa, esta vossa manhã, senhores meus pais. Aqui termina este livro, Nossa Luminosa Contemporaneidade, cuja primeira edição, como disse, foi uma edição de autora em Sada Bandeira, atual no Banco do Mgólo. E a seguir vem o livro Interseções, que publiquei no Porto, e já ali estava como assistente da Universidade da Faculdade de Letras. Poema 1 Uma aparição de mulher no contorno das escadas, uma suspeita de ombros, subtil e súbita, o passar de um véu no horizonte da tarde, um presságio de partida ou de chegada, um corpo talvez cheio de alegria, no esqueleto frágil dos seus odores secretos. O ar rarificou-se entre mim e o seu movimento. No vácuo da casa adormecida, entre os móveis irtos, silencioso, ignorado pronúncio, de espadas vivas. Um grande plano cinzento se ergueu sobre a tarde, sua face de vidro cortada por milhares de silhuetas, de pássaros em voo. Seus olhos olhando com duas velas solitárias no templo escuro da memória. Assim, sem se anunciarem, as negras águas do passado vieram revoltas morrer aos meus pés solitários. Um silvo atravessou a noite. Sinal, pensei, de partida ou de chegada. Poema 2 Atravessei um verão em que pautas de música, fragmentos de ti, restos do inverno, esvoçavam soltos ao meu encontro. Encostei o meu olhar triste a um violino solitário e viajante e no fundo de um longo acorde sobre uma paisagem de Veneza incendiada reachei o teu terno olhar silencioso. Atravessei de novo confiante uma Europa gasta de palavras, excessiva de ideias, cansada de comboios, inútil de últimas edições de qualquer coisa. 3 Poema 3 Os meus pensamentos de ti chocam com o vidro de janela e vêm bater-me na cara como pequenas agulhas. O comboio avança a toda a pressa, assustado da solidão dos meus campos interiores. Poema 4 Foi um longo momento do teu sono hoje durante toda uma tarde. Mergulhei contigo no sangue pisado da nossa solidão. As pulsações do teu coração batendo altas por cima das mesas dos cafés, por cima das torres. Foi um longo momento do teu mergulho por sobre as casas e as ruas da cidade. Por sobre os ponteiros do relógio, arduamente contados. Foi um longo momento que te dediquei longe. Ignorado, juntou uma mesa de café. Um longo túnel em que entrámos os dois e mais uma vez vencemos, amor. Mais uma vez. Foi um longo momento aquele em que desceste aos subterrâneos do espaço que nos apertou. E à beira do verão uma mão pintou com sangue o teu nome. Em todos os meus passos Em toda a minha pele A lâmina que te cortou Cortou-me as veias Lentamente ao longo de toda a tarde Mais uma vez Mais uma vez estive longe Contendo o tempo A berma da garganta Contendo o poema Contendo a fome tanta De te dizer vencemos Meu querido Meu querido amor Poema 5 Comece a tornar-se aqui Um pouco de frio Quando te despes E o sol se põe Nos confins da tua pele E o quarto se enche De sombras chinesas Quando te deitas E aceitas lenta E dócil o teu peso Quando te debruças E te ergas Te reclinas E te exaltas E a espuma que levantas Enche o quarto A tarde inteira Quando o teu corpo dança E todos os teus nervos Libertam Pequenos lampejos Que se perdem no horizonte Azulado dos vidros Quando eu abro os braços E assim crio o silêncio E o vácuo E tu te aproximas lentamente No teu bailado sem peso Cortando transversalmente As cortinas ondulantes do tempo Poema 6 Penetar-te Ao longo do teu eixo de simetria Imobilizar-te Ao longo das cordas Do teu movimento E num só momento De violência e espuma Fixar para sempre Tua imagem fugitiva Entre os dois hemisférios Sangrentos do meu cérebro Projetados No ecrã da tarde Poema 7 A mãe Rita Que me fez passar Para o lado de lá Mulher No novoeiro da casa Nascia nua Deslizava Deslizava nas paredes E o seu gelo De me aproximar do mar De decifrar um rosto Um olhar Um olhar ao longo Da praça Se posso chamar por nós Da solidão deste papel Se posso levantar os braços Por sobre a cidade E acender música Nos arcos íris Se augures num recanto da tarde O teu sangue escorre Percorrendo-me Se esta paisagem tem um rio Se uma multidão de imagens frescas Esvoaça Me atravessa desde o mar Se num qualquer crepúsculo O teu sorriso Me procura no silêncio de Vermeer Se nesta terra Não posso sentar entre pedras Desnudas Solenes Iluminadas Como as crianças que vivem Sob as árvores Se aqui posso aí descrever alegria Buscar as palavras essenciais Perfiladas em chama Cortar os dedos Nas lâminas do teu ventre Carvar um punhal Nas veias deste papel Se aqui há ainda Uma vingança possível De todo este ódio De todo este silêncio De todo este esquecimento Poema 10 Manhã Inclinada para a água Frescura verde Convalescente de chuva Jovem realva tremente Sob os pés Das brancas adolescentes Manhã Arena enorme Entre o céu e o chão Onde evolucionam Todas as cores Serena alegria Que lenta escorrega Até aos juncos Que de lado se debruçam Sobre as minhas palavras Manhã Das crianças multicolores Que voltejam no azul Das mulheres Banhando-se lentamente Nas centelhas de luz Manhã Entre a terra e o mar alto Costa clara e fresca Para onde tudo escorre E esvoaça Enquanto ideias azuis Claras Me perpassam Velozmente Entre os hemisférios Do cérebro E as hastes Dos óculos Me brilham Uma vez Intensamente Poema 11 Vê esta mesa de música Este tampo de notas vibrantes Mesa que ergo alta Cheia de frutos de alegria Frente ao mar Vê esta mesa vertical Estas quatro pernas Cheias de veias ascendentes Tampo liso Horizontal Onde te ofereço O meu corpo de palavras Um copo com um copo de marzia E de gaivotas Minha garganta aberta em jarra Cheia de flores de alegria Frente ao mar Vê esta mesa coral Toca os pés adolescentes Que nela cantam E ergue-te vertical Faça as falésias Sente até esta mesa de fogo E deixa que as fantasias Da primavera Se acerquem silenciosamente De nós Deita-te Sempre à vista do mar Poema 12 Uma ave voa Desde a madrugada Sobre as cearas E a toda a volta O azul ondua Todas as coisas sabem Que amanhã Que é verão Uma ave entra Por detrás do poema Voando E a larga espaço À sua frente Sabe que pode ir tão longe Quanto as palavras Sabe que o horizonte É sempre mais além Que amanhã é circular Sôfrega de ar Sôfrega de azul No delírio do voo Arrasta atrás de si o poema Enche as palavras de ar E do bico da caneta Saem mais aves Que partem em voo De trás do papel As cearas Ondulam Desde o ombro De Vivaldi É verão Poema 13 Dedicado Ao Eduardo Serrão Que relembro sempre Em Sizimbra Vejo-te recortado Sobre a respiração Do calcário Poroso e branco Como as paredes Das casas Na ardência do dia E na exaustão Da nossa escassez De homens do sul Vejo-te recortado No azul Deste mar Que de nossos corpos Se abre em leque Enquanto uma área Sobre Diante as piteiras Diante os caminhos Solitários Ardendo ao sol Vejo-te com o livro Que não podemos Escrever juntos Consumidos pela acidez Desta terra Demasiado pequena Para o mar diante E a luz Obscurece-me Por momentos A tua face Que se vai diluindo No tempo e na distância Enquanto aqui Na intimidade Conhecida da mesa De trabalho Voltado para tudo O que é imenso Tento sempre Seguir o teu exemplo Deslumbrado Por esta terra De homens Da cor do barro Debrossado Sobre fragmentos Estelhaços Modestos objetos Que outros homens Aqui usaram Perante o mesmo mar E o mesmo sol A ti amigo Cuja imagem A maré vai levando Silenciosamente Para o largo Todo testemunho Desta terra De pescadores Onde a saliva Cansada De tanta aridez De tanto abandono Vai sabendo a sal Poema 14 Toca uma flauta Sob esta árvore Onde há gente Em roda E o sol Agora é meio-dia Em toda a terra Concentra-te No teu mais essencial Trabalho Sentado exatamente Sobre a tua sombra Tuas palavras certas Violentamente aspiradas Pelas colunas Verticais da luz Poema 15 Há duas grandes árvores Copadas no jardim Cujo interior Nunca ninguém viu Por fora As folhas Fofas e já velhotas São verdes escuros Mas à medida Que caminhamos Para o centro A luz Atenua-se Cada vez mais E Lá no mais recóndito Que nunca ninguém viu As folhas São terras E verde transparente É aí que dizem Vivem os pássaros Da noite permanente Os pássaros Que nunca saem Das árvores E que dizem Se alimentam De verde Qual a sua forma Porquê a sua vida Sobre isso As crianças E os velhos Inventaram Muitas histórias Os antigos poetas Porém Diziam serem eles Os únicos sobreviventes Da grande época Verde Já longínqua Depois da qual Teriam encontrado Nas árvores Refúgio deste tempo De luz intensa E de ambigüidade Aí se manteriam Persistentes Na sua cegueira Somente de noite Cruzando Como um silvo verde As longas Solidões Abandonadas De tudo isto Que eu vi Eu que nada mais Tenho do que os meus olhos Só posso dar testemunho De duas grandes Árvores verdes Redondas Que existem lado a lado Lá embaixo No jardim Poema 16 De tarde Uma beleza simples Sobe da terra Com um arbuste veloz Em seu crescimento Uma invisível Crispação de alegria Atravessa o ar Um fio de água Corre límpido Nervoso Entre as pedras Da minha garganta Um camponês De bruça-se Sobre a terra De seus mortos Escuta o subir Da ceiva O nascimento Das plantas O solo abre-se Em gordos Sulcos quentes Umas mãos Apartam o humus E os fios De água Em silêncio Correm Para as raízes Ávidas Tudo se consuma Indiferente À minha presença De onde De onde Porém Esta alegria Que se assusta Ao passar Pelos meus olhos Aqui estamos Dizem os rios Em sordina Anoitece Cisnes Deixam O seu rasto Branco Sobre a pele Das lagunas Crianças Desnudam-se Sobre a face Liza da terra Num solo De cristais Estendo-se Espáduas Os bichos Trepam Para as pedras Polidas E o adromesso De costas Para as minhas Palavras Que me olham Como uma lua Baça Em que ignoradas Células Pergunta Ina Ainda Germinarão Os corais Da minha morte Longe Ouço uma vez Os silenciosos rios Deslizando Incessantes Poema 17 Se estiveres Todo o dia Frente ao mar Verás Darem à costa Pedaços Do monó Barcos Te confes Em silêncio Ferrapos De todas As vidas Já vividas Recorda-me Longamente Frente ao mar E enfim Da superfície De luz Onde tudo Termina E indelevo O subsiste Desde que Te voltares Para o sol Que tento Com as mãos Queimadas Pelo sal Com os olhos Cegos Das estrelas Que passam Brilhante Pelas tuas Espáduas Reconstituir O perfil Da tua face Perdão Não sei Há quanto tempo Trabalho A uns metros De ti A uns metros Do mar Entretanto O outono O outono avança E se olhares Incaçavelmente As igrejas Verás As crianças Que já não Saberão A que cerimónia Se dirigiam Verás Sair da pedra O cordeiro vermelho Que virá Morrer Nos meus braços A hora Em que os Burgueses Acendem Candeeiros Nos seus jardins Cultivados Longa Incaçavelmente Morrer Nos braços Do mar Poema 18 Há um nódulo De noite Neste meio-dia solar Um halo De sombra Entre os Cardos Cintilantes A luz Estilhassem-se Em silêncio Na parede Do corpo Uma chama Discreta Entre os dedos Arde Veias Espalham-se Na extensão Brilhante Da página Com a emoção Colada Ao vidro Frio Dos olhos Escuto Minuciosamente Todos os indícios Aqui perto Num horizonte Tangente Há um ponto Escuro Onde a pedra Se concentra Na sua substância Uma mama Secreta Onde trabalha A água Apaziguadora Na tarde Sobre a caneta Apressadamente Envevesse Sorriu Com os olhos De soro Com os olhos Dilatados De saúrio Aos meus Irreconhecíveis Fragmentos Aos astros Sanguíneos A criaturas Que se dizem Minhas contemporâneas E trazem Um vómito Indeciso Na boca Oema 19 As cidades Ao longe Disseiam Paradas E silenciosas Mas se nos aproximarmos Dentro De todas as casas Pessoas falam As palavras Entornam-se Pelas escadas Desembocam Nas ruas Fazem grandes torrentes Pelas enormes avenidas Um cogumelo De palavras Vai assim Subindo no ar Paira sobre as cidades E depois invada E depois invada os campos Corrói os frutos Assusta a brincadeira silenciosa Da vida Forma uma placa Ferrujenta Sobre o ar E nela Tudo o que fazemos Se projeta Com um brilho Coema 20 Coema 20 Dias como as ruas da cidade Cinzentos e desertos Povoados de papéis velhos Pó e lixo Levados pelo vento Dias em que caminhei Para tantos objetivos Sem sentido Com uma chuva enervante Por debaixo da camisa E do sobretudo Com a minha vida Abetuada na carteira Deslizando num labirinto De caminhos De linhas De paredes Estratégia descomposta E gasta Entre prédios pesados E anónimos Dias em que a cidade Perdeu Todo o cheiro e cor Só um conjunto de gestos Só um ritual do cansaço Dentro dos vidros Do silêncio Dias como uma sirene no rio Perdidos no nevoeiro Partidos em estilhaços De pensamentos De velhas fotografias De rostos olhando-me fixamente Para logo desaparecerem Dias como um portal Batendo ao vento Equívoco e inútil Como uma janela aberta De uma casa vazia O corpo Abandonar-me a algur Sobre uma mesa de café Reduzido A uma vontade imprecisa Mas de matenaz de existir Percorri silenciosamente Todos os indícios conhecidos Tentando reagrupar Os meus fragmentos De escrever um texto novo Para pôr na caixa de correio Da minha solidão Há dias em que a cidade Perdeu toda a sua cor Uma página branca imensa Me amanheceu como o nascer do mundo Num lugar de mim Abrem-se e fecham-se Silenciosas portas Numerosos rostos Aspiram uma forma Uma mão e uma caneta Procuram alguns Nas traseiras da casa Frontalmente me debruço Nos meus limites Olhando as casas negras Os vultos de inverno Recompondo-se sobre a neve É urgente escrever, digo É urgente escrever este silêncio branco Grito Poema 21 Nessa época fria Procurei os professores Descritos por LFC Os últimos que encontrei Envoltos nos ventos gelados da estepe Distinguiam-se ao longe Pelas longas capas negras flutuando Falavam consigo próprios Os olhos gelados pelo gelo Não podiam ver-me Alimentavam-se De pequenos animais Bebendo-lhes o sangue quente Seguiam o curso dos rios Pensando nos grandes temas Filosóficos Outros ocupavam Vastos palácios abandonados Onde, cercados pela neve Manejavam compassos Sobre extensos mapas A mão direita Sobre os crânios imóveis da sabedoria A minha digressão pelas montanhas brancas Entre as pirâmides de gelo Onde repousam os antepassados Encontrei os músicos Ensurecidos pelo silêncio do inverno Atentos ao cair das águias Ao sangue espalhado Sobre o branco da neve Que me doía nos olhos Cheguei à aldeia Pelo cheiro intenso Do álcool e da marzia Abri uma porta E entre o ruído alto De um piano furioso Entrei no novo poema Poema 22 No espaço sideral das salas Observei a rotação E translação dos rostos A solidão das sedas A presença obsessiva dos espelhos O som de um violoncelo Ia descendo as escadarias Ondolando ao longo dos corredores atentos Os corpos deslizavam Sobre o polimento dos marmos Grupos faziam-se E dispersavam-se As arquiteturas continuavam silenciosamente Uma matemática do tempo e do espaço Filtrava o movimento Atravessava velozmente os salões Uma música de esferas Ia-se depositando Nos tetos pintados Onde anjos sorriam Desde um passado à espera Um lento eclipse Se foi verificando ao som dos violinos Quando os risos se animaram Na aplicada dança Em torno do instante Poema 23 Junto aos grandes aeroportos solitários Onde pássaros de níquel Esvoaçam em torno dos enormes aviões parados Paira a auréola das partidas e chegadas É uma memória que se carrega de eletricidade Uma aragem traz palavras em inglês Que escorrem pelo polimento dos olhos Nesses grandes aeroportos não há pessoas Mas imagens fugidias De homens e mulheres circulando Passando rapidamente Por o bordo escorregadio das lentes Transcorrendo Sem um ruído Para os desvãos do tempo Os aeroportos Estão cheios de vultos de passageiros Partindo e chegando Sorrindo Ou simplesmente caminhando Essas imagens acumulam-se pela noite Sob as asas dos aviões É impossível reter um rosto A maior parte Esvoaça já na atmosfera Diluindo-se pouco a pouco no azul Muitos pilotos Estão se recusando a pousar Nos modernos aeroportos Arrastando os pesados Boeing Por pistas Assim tão carregadas De presença humana Poema 24 O âmago da noite Vieram visitar-me as máscaras Faces sobressaltadas do silêncio Todas presença Levitando no claro escuro Da minha memória África De onde me chegam Estas claras notas De que isso anjo desfolhando-se África De que praia tua Longe Este marulhar De onde as paradas África África De que planície do teu corpo Se rasgam estas estradas Perdidas nos ténuos horizontes Onde já O posso de pôr-se Mas as máscaras Giram agora em torno de mim Como se a roda Multicolor da vida Me abraçasse No ruído Ensurdecedor Mergulho Até ao total silêncio Um ritmo louco Apodera-se de mim E no âmago dele Estou sentado Assim escuto A lição de cada máscara Com o sol Ferindo-me os olhos Viajo já para sul Pelos áridos Com fins da memória Ansiosamente procurando Uma rocha lisa Onde se espelhem Os infinitos Para com o sangue fresco A marcar num sinal Da minha passagem África Nas tuas areias quentes Sentado Entre os orgulhosos Caçadores Que fazem da grande planície A sua casa E o seu cosmos Que vivem entre os silenciosos Monumentos De seus mortos Uma a uma Minhas máscaras Fui tirando E já longe Uma noite Acordando Do meu doméstico Sono Verifiquei Não ter face Máscaras Em torno de mim Ininterruptamente Dançai Não escrevo mais Um círculo mágico Gira em torno Da minha pele Nesta noite Que nos cobriu Soará O rico Grito rouco Do meu júbilo Primitivo Peço desculpa Que o frio Insistente Está a perturbar Um pouco A minha leitura Poema 25 Escutámos imóveis O avançar da noite Miodinha chuva De incontáveis Partículas negras Depositou-se Pouco a pouco Entre as coisas Insinuou-se Entre os juncos Depois alastrou Já rápida Ao longo das ribeiras Em sono E requieto Escutámos imóveis O avançar da noite A festa do dia Acabou em pedaços Pedaços de gritos De luz De brilhos Como um espelho Partido num quarto Ignorado Nós Escutámos em silêncio O avançar da noite Com os nossos olhos De pássaros noturnos Expectantes Com os nossos cabelos Acesos em achote Deixámos-la lá Fora Rodear a casa Envolver No seu abraço Eterno E criminoso A agitação De todos os animais Invisíveis Esperámos Pela noite Toda a noite Dentro de casa Com uma faca Apertada Entre os dentes Do poema Imóveis Com os punhos Cerrados Por dentro Dos olhos Nós Os da atenção Madura Por uma longa Já Por uma já longa Esperança Amagoada Poema 26 Que vale um protesto Nesta tarde quente Um pulmão levitando Uma boca aberta Colada ao vidro Um mar de ondas À espera Um silêncio longo Algúrse esquecido Numa cadeia de silêncios Que vale uma mão Que vale um machado Lâmina acendindo Em fatias finas O tempo da nossa ansiedade Punhal espetado Na água A tarde Destrobrada Em díptico A nossa lucidez O nosso entusiasmo A nossa raiva De novo adiados Sentados na praia À vista Do mar imenso De que valem agora As minhas palavras Se nem o lugar Donde falo Nos pertence Se das nossas ruínas Brotarão cogumelos De veneno Se tudo acabará Por ser reocupado Poema 27 Ante o semicírculo Dos homens de poder Avancei Quase cego pela luz Conhecia-os a todos Pelo seu nome Escrito em gótico Pela cor do brocado Em que cada um Se sentava Contrastando Com a relva verdíssima Do fim de tarde Olhavam-me talvez Enquanto gaivotas Desencontradas Cruzavam os ares E chispas de marzia E iodo Defendiam os olhos Que celebravam aqui Talvez o facto De estarem sentados Talvez o facto De estarem imóveis E portanto Serem algo divinos De ouvirem o vento Mas de não o sentirem Agitar as searas Que longe Que longe Muito longe Camponeses Cheifavam Celebravam talvez O estarem em círculo Cada um sentado Em sua qualidade Em torno da fonte Silenciosa do saber Aproximei-me E o do centro Ergueu-se Tapando-me o sol Mas eu continuei em frente E saí pelas suas costas Com gaivotas Sobre os meus ombros Direito às falésias Direito ao mar Com a grande carta dos oceanos Aberta aos meus pés Persegui Atrás de mim O vento trouxe-me Lampejos de espadas Relinchos E excremento de cavalos Um eco Do sangue da história Poema 28 Habito este litoral Desde o mar Aqui onde se cruzam Ecos de discursos E tudo voa alto Tudo se mistura E confunde Aqui onde as vagas Trazem fragmentos Do parlamento Um olhar de estátua Os gestos sublimes Aqui onde gaivotas Em voo Se cortam Nas ondas artesianas Habito este litoral Desde o mar Por trás das grandes ondas Repetidas Contra as fragas Polidas De abandono Aqui onde passas Desconhecidos Pousam Nos fios do horizonte E a electricidade Se condensa no ar Em gotas pesadas De mercúrio Aqui onde o óleo Se insinua Nas palavras Das páginas Dos jornais Desfiguradas Onde os asgares Dos homens Do poder Boiam à tona De pequenas lagunas Em que mulheres Se banham Enquanto os líquenes Que lhes invadem A pele Habito este litoral Desde o mar E distingo ainda na praia As sobrecasacas Alinhadas